Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal. Uau, seja alto astral, deixa o seu like e se inscreva no canal. E o vídeo hoje é, mamis, havendo doçuras e travessuras no Roblox. E o mapa me pergunta, gente, cadê a mãe? Ela está aqui. Gente, eu fui a única que percebi, ou a gente está gêmea? A gente está gêmea. Vocês estão gostando de nós, pessoal? Olha de linda. A única coisa que estamos diferentes é o chapéu. Maria, será que nós entramos nessa casa aqui, nessa festa, para pedir doce ou não? Vamos, mãe. Você não tem medo? Eu não tenho medo de nada. Ai, 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 Maria, eu estou com medo. Você viu que eu não sou medrosa? Então vamos lá. Nossa, tem vários monstros aqui. Tem muitos e aqui não vai dar para nós pegar doces e travessuras, né? Vai dar sim. Será que eles não pegaram todos os doces? Acho que eles não pegaram. Será que essas abóboras aqui não vão pegar nós? Não, eles fizeram a bó. Nossa, eu achei um negocinho. Ai, doce, eu vou pegar. Nossa, que delícia. Olha, deixaram fazer uma vitamina. Olha, o meu prêmio foi uma vitamina. Que gostoso. Olha que minha vitamina de chocolate. Que delícia. É só clicar aqui nessas geladeirinhas, você ganha. Isso. Eles deixaram os doces para nós. Que delícia. Nós vamos continuar? Eu vou pedir, vamos pedir doce. Oh, meninas, cuidado. Ui, quem que está falando? Essa... Meu Deus, essa abóbora. Cuidado que essa festa é mal assombrada. Para, abóbora, de dar medo na minha mãe. Ai, Maria, agora eu fiquei com medo. Não fique com medo, essa abóbora. Meu Deus, eu já estou virada num fantasminha mesmo. Olha aqui, está cheio de rádio. Que legal. Nossa, que legal. Moço, dá doce. Eu sou uma bruxa. Eu vou pegar você. Ai, que medo. Vamos correr. Ui, eu fiquei presa. E eu também. Na cerca. Cuidado. Vamos. Vamos afastar daqui? Bora, porque isso aqui está muito... Onde que é a porta disso? Aqui. Vamos então. Ai, eu estou me perdendo entre a Maria, que é muita gente. Os monstros não deixam a gente passar. Ai, ai, ai. Corre. Júnior, Maria. Ai, abriu a porta. Vamos. Ai. Ai, meu Deus, não consigo sair. Abri, abri. Ai, meu Deus do céu. Que cansei. Gente, a gente não filmou, mas tinha uma bruxa atrás da gente. Ui, ui, ui. Meu Deus. Achou que eu era uma bruxa. Saiu correndo. Cuidado, meninas. Ui, esse cuidado. Meninas aí, que assustador. Vamos lá. Maria. Ai, Maria. Maricota nem vem. Vamos lá na escola abandonada. Vamos. Vamos ver como que está. Vamos pedir doces lá. Porque hoje está muito assustada. Estamos chegando. Ai, toque, toque. Ai, eu estou com medo. Quem é? É, são crianças querendo doces. Tem certeza que quer entrar? Quer? Tenho. Senão você pode se arrepender. Não, eu tenho certeza absoluta, absolutamente. Tchau, moço. Uhul. Ai, pessoal. Meu Deus, que medo. A mãe ficou uma fantasma para mim. Eu estou com medo. Matemática. Vamos lá na sala de matemática dos bruxos? É um terror mesmo, a aula de matemática. Onde que é a matemática? Não, eu adoro matemática. É a minha matéria favorita aqui, ó. Está escrito. Nossa, tem uma menina de bicicleta aqui. Matemática. Ai, todo mundo é invisível. Tem um monte de fantasma. A aula é fantasma. Nossa, não clica, mãe, ali. Porque não pode clicar ali. Vê que tem algo que a gente pode pegar. Cuidando, menina. Ai, eu vou sair fora. A sala assombrada. Ui, eu vou sair fora. Vamos vazar, vamos vazar dessa escola. Não. Pessoal. Maria, vamos para casa tua, melhor. Vamos fugir dessas escolas assombradas. Vamos pedir doce. Vamos, vamos lá para... Vamos pedir doce lá nas casas. Ah, vamos lá naquele mapa. Lá naquele portal? Aham. O portal está muito relão. Bu! Bu! Ai, que medo. Eu não... Gente, olha. Ai, mãe, eu acho que não estou me encontrando. Ai, eu caí no lago. Acordando, Maria. Que doida. Esse lago fundo. Cuidado com os bichos papão. Esse lago... Oi, Maria. Vamos correr para o portal. Um, dois, três e... Entrei. Entramos. Novo mapa. Aonde que... Entramos. Uma casa assustadora. Casa da bruxa. Parece igualzinha a casa da bruxa. Tem certeza que querem entrar? Sim, dona Bruna Bróbera. Eu vou levar você para casa e vou fazer uma torta de abóbora. Vou pegar você, menina. Não, eu vou pegar tudo. Vou levar depois para casa. Vamos correr dessa abóbora, menina. Não, depois eu vou pegar para casa e fazer uma torta de abóbora. Olha, só me espere, abóbora. Vinha, Maria, vinha, 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 deixa a dona abóbora vir por doida, dona abóbora. Maria, minha... Estou com fome. Minha doida. Ui, Maria. A Maria está bem doida. Olha o fantasma. Eu não tenho medo de fantasma. Eu vou pegar um refrigerante. Vou pegar um refrigerante. Será que é a geladeira de Halloween também? Vamos abrir? Não, a geladeira não pode abrir. Está proibido. Vamos dar um. Tem um papelzinho escrito aqui. Não abra a geladeira, senão vai acontecer algo ruim com você. Ui, vamos correr? Eu peguei um sorvete. Então, vamos correr para lá. Vamos ver. Vamos ver o resto da casa. Ai, meu Deus. Você acha, Maria, hoje eu não tenho medo, Maria? Não, eu só quero... Toda vez eu vou na frente, porque minha mãe é muito medrosa. É mesmo, né? Não tem alguém mais medrosa que minha mãe. Meu Deus, eu acho que eu me perdi, né, Maria? Eu estou no segundo andar. Você está no segundo andar? Eu estou indo. Você está chegando. Não, você voltou tudo, né? E daqui? Gente, eu estou escutando barulhos. Uuu, Maria! Você está aqui. E o Maria? Você está aqui. Oi! Doces ou travessuras. Meu Deus, Maria, eu me perdi de novo. Não me deixe para trás. Eu estou aqui. Vai para frente, Miguel. Vamos, eu estava tomando sorvetinho. O que tem aqui, será? Não, e não fica aí na parede. Eu me grudou na parede. Você não pode ir ao lugar sem mim, senão você perde. Vai até mim. Se eu entro nesse lugar, você entra. Se eu não entro, não entra. Mas aqui estão me grudando nas paredes. Lá não tem nada. Vamos sair, Maria? Não, vamos subir. Vamos vazar? Tem mais um andar. Meu Deus, Maria, eu estou com medo. Você está com medo, mas se eu quiser ir sozinha... Meu Deus, tem mais um andar, então eu vou subir essas escadas. Não, tem mais um. Uhul! Que medo! Não, é muito legal essa escada. Nossa, nunca mais acabou a escada. Nossa, é para nós ficar fit, né, mesmo? Eu já estou magrinha. Não, não. Aqui não tem nada. M&M's. Ai, que susto, mulher. É Maria. M&M's. Lá está o meu coração. Ai, obrigada. Deixaram o bilhetinho ali. Pegue o M&M's dentro. Mais seguro. Eu vou entrar nessa porta. Aqui não tem nada, com certeza. Não. Vamos vazar? Eu já estou vazando, mulher. Vamos lá para a sua casa? Minha casa é... Será que a gente encontra a sua casa nessa escuridão? Dá para encontrar. A minha casa é rosa. Meu Deus. É a mais rosa da pedaça. A casa rosa do pedaço. Desce. A gente chegamos. Saímos dessa casa repelante. E eu estou com o seu... A mãe está com... Nossa, a gente está dentro de uma da outra. Minha casa fica na frente da sua. Nossa, vamos na sua casa, então. Vai. Ui, mas tem uma abóbora. Será que ela vai deixar? Ela tem. Um, dois, três e... Entramos. Essa abóbora é só de enfeite, mãe. Gente, chegamos aqui. Nossa, chegamos aqui. Porque a gente foi pegar a doce aqui, ó. Aqui na minha casa esteja um potinho cheio de doce. Pois é. Esse é o problema que a gente não pensou. Ai, está carregando ainda. Eu sei um jeito ótimo de carregar. Ficar pulando. Eu falei? Carregou. Olha. Nossa, eu morri de medo dessa aventura a nossa noite. É, mas vamos fazer um tour pela minha casa? Vamos. Aqui, pessoal. É quando a gente entra, as criancinhas entram, eu pego o doce. Quer doce? O que é? Tem pirulito aqui. Oba. Aqui é o lugar da mesa de janta. Tem uma cadeira de bebê e duas de grande. Eu amo, eu também. Tem um sofazão grandão e uma TV. Muito bom. A sala. E aqui é a cozinha. Ainda não acabei de decorar. Como que você comprou essa casa? Com que dinheiro? Com dinheiro que eu consegui quando eu estava pegando doce. Fiquei andando tanto, tanto, tanto que eu enchi de dinheiro. Fiquei com dois mil, daí a casa era milhão e aí eu comprei. Que tal? E esse quarto aqui? Olha, mãe. A cozinha. A cozinha? Aqui, gente, tem a pia de lavar prato. Aqui tem o fogão. Aqui tem a... Qual o nome disso? Não, me esqueci o nome. Torradeira? Torradeira. Aqui tem o leviticador. O leviticificador. E aqui tem a máquina de café. Você também. Quer café? Não, obrigada. Eu quero café. A mãe é viciada de café na vida real. Ela não leva nenhum. Esse aqui é o meu quarto ou o seu quarto, né? Quando eu adoto filhas... Ai, meu bebê. Tinha um bebê aqui dentro. Tinha um bebê aí. Vai que beleza desse quarto. Gostei. É meu? Ou é seu? Gostei. Aqui tem uma penteadeira. Olha, de Halloween. Que chique. Eu comprei tudo de Halloween. E adivinha quanto essa penteadeira e aquela dali, ó. Aquela mesinha foram comprados com docinhos. Que chique. Agora vamos pro banheiro? Vamos. O banheiro eu coloquei esse papel de parede de cosma. Lindo. Lindo de... Rosa. De horripilante. Rosa. Muito bonitinho. Parece slime. E olha esse pelo que bonito que eu peguei. Maravilhoso. Esse daqui é a pia, a banheira e a privada. Muito chique. E o vaso sanitário. É privado. Não, é vaso sanitário que é mais fino. Aqui esse quarto. É o quarto das criançadas. Ó, tô dormindo aqui. Essa cama eu comprei. Essa cama eu comprei da bruxa. Mão louco. Pode dormir aqui mesmo assim. Ele tem uma... Ele não pode deitar aí que é perigoso. É, eu ganhei assim, ganhei umas mantinhas com você. Aqui tem a... Não, essa tá mostrando errado. Tô dormindo no berço. Virei bebê. Deixa que eu... Deita. Deita no berço? Olha. Mexe. Negocinho pra eu bebe. Bebe se desprestar. Olha, mãe, essa luminária. Muito legal. Espera um momentinho. Tipo, tipo... Uma hora, quando eu coloquei ela, ela tava flutuando. Aqui, ó. Começou. Nossa, que legal. Bem joia. Bem legal, né? E olha, essa é a cama das minhas filhas, quando eu adoto uma pessoa. E aqui é a cama das amiguinhas dela. Que chique. É, não é muito bonito. Não é muito legal. Eu... É muito legal isso aqui, que é de abóbora. Muito bem. Porque... Mas mãe, você tá com fome? Tô. A casinha do meu Mipi. Que linda. Bem fofa. Ai, ganhei cinquenta moedinhas. Então, vou sentar lá no sofá. Vou trazer um café. Enquanto você traz um café pra mim. Olha, gente. Eu vou fazer um cafezinho normal. Então, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, tem que dar muito like. Porque eu e a mãe vamos dividir esse café. E tem que se inscrever no canal. Uau. Seja o pessoal. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ah, mas mãe. Eu esqueci a abóbora lá na casa da bruxa. Vamos lá buscar ela? Ai, que lindo. E se vocês querem ver a gente buscando abóbora lá na casa da bruxa, tem que dar like. E se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.